Música Meu nome é Daphne Talita e eu sou instrutora de legislação. Desde quando eu iniciei o meu processo em autoescola, trabalhando como recepcionista, já tive esse interesse. Já vi as professoras dando aula e eu falei, gente, eu quero fazer isso. Eu gostava muito do contato que eu tinha na recepção com os alunos, então acabou que isso surgiu, essa vontade, esse interesse. Sempre gostei de mexer com o público, de trabalhar diretamente com pessoas. Música Não só essa, mas todas as demais profissões, a gente tem que ter competência, dedicação, paciência, ter discernimento para entender, mexer, trabalhar com inúmeros tipos de pessoas, com culturas diferentes, com criações diferentes. Então tem que ter amor, amor, paciência e dedicação. O centro de formação de condutores atua diretamente em formar condutores. Eu falo que nós trabalhamos com a realização de sonhos. Nós contribuímos, colaboramos para que os alunos realizem o sonho de se habilitar. Enfim, estamos todos interligados nesse grande centro que é o trânsito. Então a gente forma condutores para isso. E também criamos conscientização. Tentamos conscientizar os alunos a como usar o trânsito de maneira segura, né? Afim de não causar acidentes, não cometer infrações, né? Que hoje é o que a gente percebe que acontece muito. Os acidentes aumentam de forma gradual a cada ano, a cada dia. E então a intenção é essa, de conscientizar também. A rotina de trabalho, ela vai de sete da manhã até as oito. É um horário geralmente comercial para um centro de formação de condutores. Vê-se que busca atender todas as áreas de alunos. Para quem trabalha em comércio, em escritórios, né? Então de sete da manhã às vinte da noite. Sem horário de intervalo, passa direto. Sem horário de almoço. E a gente está aí durante todo o dia, até as vinte horas, para atendê-los. Não só nessa área a qual eu atuo, a qual eu trabalho. Mas em todas as demais áreas. Acho que devemos ter, né? Competência, né? Dedicação, entusiasmo. E uma vez eu li uma frase que eu acho que se adequa muito ao que hoje eu faço. Que se fizermos o que amamos, nunca mais precisaremos trabalhar. Então hoje eu me sinto realizada profissionalmente na área qual atuo. Que eu adoro lecionar, adoro ensinar. Então para se manter no mercado, né? Não só nessa profissão, mas em qualquer outra. Tem que gostar. Gostar muito do que faz. Esta é a minha profissão. Tchau. 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 Tchau.